Eu estou marcando a linha de construção que eu preciso dela para ter base para fazer as medidas. Vamos lá, Cida, vou ficar aí, vou ficar aí, então lá, aqui ó, o que eu fiz na parte diferente, vou fazer na parte posta, a inclinação, que vai ser maior um pouquinho, né, por causa do bumbum, então antes de pegar esse 1,5 e acrescentar no 1,5, então na verdade eu vou marcar aqui essa inclinação com 3. Ok? Ok? E vou traçar uma reta por esse ponto. Ah não, perdão, gente, olha só, isso aqui não é assim não, é assim, eu já estou dando o títio aqui, 3,5, eu dobro essa medida, eu dobro essa medida, a partir, eu dobro essa partida e marco a partida e inclinação da frente, ela bate aqui e eu jogo os 3 aqui, foi isso que eu fiz, pronto aí, foi isso, eu trago esse ponto até a linha do gancho, a frente eu trouxe até o quadril, as costas eu trago até o gancho, e pro logo, tá? Pro logo aqui, pro logo aqui, aí o que que eu tenho? Eu tenho esses 3 de afastamento, coloco essa medida de 3 e jogo pra cá, essa medida aqui de 3 mais o afastamento, eu joguei 4,5, não foi? Foi. Ó, daqui pra cá eu joguei 4,5, os 3 do afastamento mais o 1,5 daqui. Subi aqui. Ok? E vou colocar uma pence nas costas pra fazer uma acomodação legal, então eu vou pegar desse ponto aqui, são 17,5, mais 4, mais... 8,5. Você que deu 20,5. Não, mais 3 da pence, dá 20,5. Não foi isso? Ó, e vou fazer um ponto aqui no 20,5 e andar com a fita até onde ele bater aqui. Bateu aqui, eu marco. Marquei aqui, traço a reta, da cintura das costas. Eu já tenho a sombra pra ele fazer o contorno do bumbum, bonitinho. Marca a metade, defini a pence aqui, ó. 20,5. Faço a minha calculadora trabalhar pra mim. Marquei a metade e jogo 1,5 pra cada lado. Esquadro da pence, o centro da pence, pela reta inclinada, ó, base na reta inclinada. Isso aqui, vocês não podem esquecer disso, tá, gente? Porque na hora que isso aqui for pro meio do corpo, ela vai ficar paralela a essa linha aqui, ó. Tracei. E a gente vai definir a profundidade dessa pence. Profundidade não. A profundidade vai ser 1,5. A altura. A altura com a medida da altura do quadril. A altura do quadril tem quanto? Porque nós colocamos 20. São 20. Então, eu tenho que metade dela estaria aqui, ó. Colocaria a pence aqui. Mas cheguei na metade do quadril aqui? Não cheguei, tá vendo? Mesmo subindo, isso vai descer. Essa linha vai vir pra essa base aqui da cintura. Então, eu tenho que crescer um pouquinho. Então, avance um pouco do meio. Pra chegar mais ou menos nessa região aqui, ó. Entre 14 e 13, já tá de bom tamanho. Metade da metade. Ou seja, metade da metade seria 10. 10, mais 5, 15. Então, o meu limite estaria no 15. Posso chegar até aqui. Até o 15. Eu acho que ontem eu coloquei 14. Traço. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Esse vai aqui. Aqui, aqui. Aqui eu tô entrando no bolo do metrô. Bora ir pra casa. Beleza? Obrigado.